Vitórias, o Dani Pedrosa, duas vitórias. O vice-campeonato que tem que ser muito comemorado, o Rossi ressurgiu, continua brigando de igual pra igual com pilotos que tem... Olha a face dessa imagem aí, eu acho que diz tudo, né? O que é o Valentino Rossi, o que ele representa pro Mundial de Moto Velocidade. O que ele fez e faz pelo motociclismo. Olha só, olha a quantidade de gente, ele passou pelo paddock pra ir pra garagem. A gente viu ali pela câmera, e ele vai pra garagem absolutamente ovacionado pelo público na Espanha, espanhóis e italianos, ovacionando, saudando, o principal nome da história do Mundial de Moto Velocidade. Vitórias, o Dani Pedrosa, duas vitórias. O vice-campeonato que tem que ser muito comemorado, o Rossi ressurgiu, continua brigando de igual pra igual com pilotos que tem... Olha a face dessa imagem aí, eu acho que diz tudo, né? Que é o Valentino Rossi, o que ele representa pro Mundial de Moto Velocidade. O que ele fez e faz pelo motociclismo. Olha só, olha a quantidade de gente, ele passou pelo paddock pra ir pra garagem. A gente viu ali pela câmera. E ele vai pra garagem absolutamente ovacionado pelo público na Espanha. Espanhóis e italianos, ovacionando, saudando, o principal nome da história do Mundial de Moto Velocidade. Olha só, 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 olha só Obrigado.